Muito bem, fofa! Hoje nós estamos aqui, Palmas Verão, Henrique e Juliano, dupla sertaneja, amiga de todo mundo, eles são daqui, os caras estão detonando, pode ver que está lotado, está lotado, está um mar de gente ali embaixo, lotado, daqui a pouco eles disseram que vão inclusive mandar um abraço para o Plágio, vamos acompanhar isso porque hoje é o dia do Palmas Verão para você que está aqui acompanhando o Plágio. Se liga! Como é bom encontrar, rever os amigos de muito tempo, fazendo sucesso, levando muita gente, muita alegria, foi o que Henrique e Juliano disseram quando me viram. Ué! É bem isso aí mesmo, primeiramente é um prazer estar aqui com você, Bruno, sabe que eu sou fã de você realmente de muito tempo, acompanho esse cara aqui desde quando, é, muito tempo, desde que eu tinha caminho. Nossa, você já entrou zoando o meu, então não sei nem como falar nada, você nem tem, velho. Eita! Quando é que vocês vão gravar com o Lucas Lucco? Porque ele grava com todo mundo, é que ele não grava mais do que o latino, né? Cara, então, velho, a gente até conhece o Lucas e tal, um cara bacana, pô, essas, essa, caralho, isso é foda, mas o Lucas então, cara? Não adianta tirar onda de fortinho, ter barriga de tanquinho se a mangueira não funciona, como é que vai gravar com o cara agora? Você dançou junto com o pessoal dos Havaianos, aí durante o show você dança o funk sozinho com a galera lá que toca com você e tal. Gravar com os Havaianos é moleza, né? Por que você não chamou o Catra? Aí ele canta, você dança na frente. Eita! Tá doido, velho, que que é isso? Esse risco você não quer correr não, né? Fala, Danus, fala! Ah não, para com isso. Conversa feia é essa, Bruno. Isso não é pra mim, não. Eu deixo pro meu parceiro. A gente já fez alguns shows junto com o Catra também. Claro que a gente não teve a coragem de dançar, né? Na frente dele. Malagro! Né? Porque... Aquele homem é o perigo. O Catra se brincando, engravido até homem, viu, cara? Ué! Bom, gente, manda um abraço aí pra toda a galera do Plágio, que curte o Plágio. Toda a galera que apresenta aqui, que tá nos bastidores desse programa. Top demais, tirando o Bruno. É claro, tem muita gente, muito profissional aí, então um abraço pra vocês. É verdade, mas que bom que eu fico feliz por você ter dado chance pro cara começar e tal, que tá começando. Então valeu, moçada. Parabéns. Igor! O que você tá achando da balada aí? Muito bom tudo, saí do trabalho agora, tudo. Peça muito boa. Você veio trabalhar, como é que é? Não, eu vim pra festa mesmo agora. Ah, e você tá assim, modelito carnaval fora de época mesmo, né? Isso é verdade, tudo. A participação aqui é muito fundamental. Você tá muito, sei lá, cantor sertanejo, de arrocha, sei lá. É, aqui é pra dançar uma rocha mesmo. Tá rochado mesmo o negócio aí, hein? Oi, Igor, tá rochado. Você sabe como é que funciona esses colares aqui? Sei mais ou menos, por quê? Como é que se chama isso aqui? Isso aqui é uma guia. A coelha é ligada na macumba. Porque diz que a chucha ferro deu certo. Eu já tô miolindo com essa gente aí também. Vamos passar isso na recola? Isso aqui é o colar dos filhos de Gandhi. Do quê? Dos filhos de Gandhi. Não, não é não. No carnaval de Salvador. É, mas é Iansan, branco e azul. Você sabe como é que funciona isso no carnaval? Não, não sei. Pervertido, o que que é? Tinha mais? Eu tinha mais alguns aí. Como é que você passou pra frente? Você vai beijando e vai dando colar. Ah, Paulo Vieira! Paulo Vieira! Paulo Vieira! Ele sabe! Mas eu sei que isso não vai passar porque eu sou do programa. Então não tem... Não tem porquê eu estar sendo entrevistado. É mesmo, pô, faz sentido aí. Caramba! Cadê? O Paulo tá magrinho aqui de cima. Caramba! Caramba! Temos aqui um londrino. Ele veio pra assistir a Copa do Mundo. Ei, cara! Como você está? Como você está? Muito bem, obrigado. Muito, muito bem. E você vai assistir o jogo do Brasil? O próximo jogo eu vou assistir. Na semifinal eu vou assistir. Você vai para a final? Não. Um abraço e é o programa Paz. Um abraço e é o programa Paz. Deu plágio! Right now. If I only knew, baby. There's no game more.